Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Enquanto o mercado brasileiro fica sem operações nesse feriado nos Estados Unidos, a expectativa é de alta pela decisão de juros do Federal Reserve e as bolsas norte-americanas abriram com sinais mistos à medida que os investidores tentam equilibrar os ânimos para iniciar maio com números mais fortes. Enquanto o índice Dow Jones abriu em alta, o S&P 500 caía e o Nasdaq se mantinha estável. As faças de juros norte-americanas estão no patamar mais alto dos últimos 23 anos desde julho de 2023. Após dados recentes indicarem que a inflação e a economia seguem aquecidas, o mercado adiou suas apostas sobre o início do ciclo dos cortes. A decisão de hoje deve ser pela manutenção no nível atual. O que Wall Street busca na reunião de hoje são sinais de quando o afrouxamento deve começar. E em conversa com o âncora William Wack para o CNN em entrevistas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também falou sobre o papel do Banco Central do combate à inflação. Na avaliação dele, uma inflação baixa é a melhor política social. Vamos ouvir. Eu acho que a coisa mais importante que a gente sempre diz e que as pessoas não percebem muito, porque a gente não tem inflação alta há muito tempo, a inflação é a pior política social, a pior coisa, vamos dizer assim, para a desigualdade que acontece. A melhor política social é a inflação baixa, porque a inflação gera uma desigualdade grande. A gente tem aqui eventos na Turquia, na Argentina, que mostram o que acontece, porque a inflação faz com que quem tenha dinheiro consiga remunerar o seu dinheiro acima da inflação e quem tenha menos dinheiro não só não ganha o mesmo dinheiro, como tem o poder corruído da compra no dia a dia. Então é muito importante pensar que a melhor política social é a inflação. E por isso que o Banco Central Autônomo é bom, porque ele vai ter essa visão de controle de preço, vai seguir um mandato que é dado pelo governo e vai ter, tecnicamente, a independência para fazer com que isso aconteça. E a temporada de balanços financeiros também segue no radar. Hoje a chinesa Huawei divulgou um salto de 564% no lucro líquido da empresa para 19,6 bilhões de yuans no primeiro trimestre. A receita da companhia cresceu 37% para 178 bilhões de yuans. Um porta-voz da empresa disse que a digitalização, inteligência e descarbonização ajudarão a impulsionar o crescimento. Ajudaram, nesse caso, a impulsionar esse grande crescimento. Outro fator importante para os resultados da Huawei foi o negócio de smartphones da companhia, que passou por uma reformulação e desbancou a Apple como líder no setor da China. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.